Nesse vídeo, você vai descobrir como Peter Jordan ficou rico. Eu recebi R$ 4.766.000 no ano de 2021, tá? Tudo começou há 3.2 milhões de anos atrás. A sua mãe se chamava Lucy. Não, não, pera. Não é pra falar do Peter pré-histórico. O Peter não pré-histórico vem de uma família muito rica, pois a sua família foi quem fundou a Vigor. Na verdade, o seu bisavô é que era muito rico e o seu pai herdou. Para você ter uma compreensão melhor, o Peter morava em uma casa avaliada em 1 milhão de dólares. Daí você pode pensar, ah, mas então ele veio de uma família nobre, então ele sempre conseguiu tudo não por mérito, mas sim porque veio de uma família que sempre facilitou tudo para ele. Vamos com calma. Realmente, ele nasceu de uma família muito rica, mas os seus pais se separaram quando ele ainda era muito jovem. E daí ele passou fome, morou na academia de jiu-jitsu de seu irmão, dormia em chão de obras e até hoje ele ajuda a sua família que não conseguiram se tornar tão bem-sucedido quanto ele. Peter iniciou seu trabalho na internet em 1998. E talvez você já fique se questionando, mas qual é a idade do Peter? Irmão, eu já falei qual é a idade dele. Pesquisa na internet inteira e vê se você vê qual é a idade dele, é porque a idade dele vai além do comum. Peter deu o seu início na internet através de emuladores de jogos. Foi nesse período de tempo que ele começou a programar e trabalhava fazendo isso, que era basicamente com HTML puro. Um trabalho bem vagabundo se for comparar com hoje em dia. O Peter já estava na internet antes mesmo da internet existir. E caso você pense que eu estou fazendo aumento, o Peter ganhou seus primeiros 50 dólares, na época que 50 dólares varia mais do que o salário mínimo. Na época, ninguém sabia o que era Google. AdSense nem existia ainda. Irmão, tu faz ideia do que seja Alta Vista, Cadê, Edmute Clips? O Peter já trabalha com marketing digital antes de marketing digital ser chamado de marketing digital. Você está navegando nesses mares recentemente, né? Eu estou nessa há muito tempo. Eu trabalho com marketing digital, mas não sabia o que era marketing digital. Esse foi um nome bonito que inventaram para uma coisa que a gente já fazia. Aliás, muita coisa que a gente já fazia antes, que a gente faz na nossa vida, a gente acaba descobrindo que acaba inventando um nome bonitinho mais pra frente. Eu já sei que você está pensando que eu estou fazendo aumento. Então, se liga nisso. O Peter começou no marketing digital em 2003 através do eCortes.com. Já o Érico Rocha, que é o cara mais famoso do marketing digital no Brasil, começou em 2013. 10 fucking anos de diferença. Pera aí, mas não foi o Érico Rocha que trouxe o marketing digital no Brasil? Ele pode até ter trazido para o Brasil, mas foi o Peter Jordan que criou o marketing digital. Segundo as palavras do próprio Peter, o nome marketing digital foi um nome bonito que inventaram depois de milhões de anos daquilo que eu já fazia há muito tempo. Peter começou a trabalhar desde muito cedo. Ele trabalhou em corretora de seguro, importadora, na Vespa. Com certeza você não faz a mínima ideia do que é a Vespa, mas se pesquisar uma grande empresa, ou melhor, foi uma grande empresa de telefonia. Também trabalhou na GE, General Electrics, e depois começou a trabalhar para ele próprio e daí foi só esquentar naquilo que você já conhece hoje. O Peter nunca focou em fazer um storytelling muito elaborado, querendo dizer que ele veio de baixo, até porque não seria muito verdadeiro, pois ele vem de uma boa educação. Peter, hoje em dia, tem a maior fanpage do Brasil. Mesmo que você compare Coca-Cola, Globo, ele só perde para o Neymar. Mas ainda é diferente, pois o público do Peter, em geral, são brasileiros. Já o Neymar é mundial. Se liga só que informação fantástica. O Peter criou o primeiro site de cifras no mundo inteiro. O primeiro no mundo que mostrava todas aquelas funcionalidades. Não tinha mais ninguém fazendo isso. No mundo, cara, no mundo. Eu fui o primeiro cara a inventar isso. No mundo, tá? Na época, o site se chamava tocando.com.br. Já deu para se entender porque ele precisou mudar de nome, né? Então, ele foi à procura e comprou o domínio cifras por 2.400 reais na época. O que hoje em dia daria mais de 20 mil reais. Sim, porque o Peter é muito velho. O mesmo cara que vendeu esse domínio, se ofereceu para vender o domínio letras. Mas o Peter pensou, letras, não quero. Se ferrou, mais pra frente, teve que pagar mais de 100 mil reais no mesmo domínio. E aqui, vai um alerta para você. Na época que o Peter estava criando cifras, ele tinha um amigo que estava criando outro site. O Peter não fez o cifra de forma perfeita. Foi melhorando com o tempo. Já o seu amigo quis fazer o site perfeito. Até hoje, ele não terminou o site. Eu me lembro que em um dos meus primeiros sites, eu vendi o meu violão para pagar a hospedagem e domínio do site. E eu queria fazer tudo tão perfeito no site, que depois de um ano, quando venceu a hospedagem e domínio, eu tinha que renovar e eu não consegui recuperar sequer o dinheiro que eu gastei na venda do meu violão. Então, segundo as palavras do próprio Peter, perfeccionismo não é uma virtude, é um distúrbio. Feito é melhor do que perfeito. Apenas comece e vá melhorando no processo. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta o seguinte. Feito é melhor do que perfeito. O importante é começar.